Fala galera, firmezinha ó, é a nós indo agora pra Curitiba Vocês estão assistindo aí, eu vou mostrar toda a viagem pra vocês Vamos pra Itapuá na verdade, né, faz festa fogo no parquinho Vai ser muito top aí, dia 12 E estamos saindo na sexta-feira à noite aqui de Campo Morão, galera Se vocês quiserem curtir aí a viagem, acompanha a gente aí Eu vou fazer esse vlog irado pra vocês Mostrar como que é as minhas viagens aí pras festas É a primeira pra Itapuá do ano, né, então a gente ainda esse ano não tocou em Itapuá É um recomeço aí da pandemia E vamos junto aí, vamos curtir essa viagem E aí pessoal, estamos aqui na Rodoviária de Campo Morão Que daí eu estou aqui com as minhas malas Aqui ó, aqui eu estou levando equipamento, né E essa daqui eu estou levando minhas roupas Também a gente vai fazer uns trabalhos aí Então, junto na viagem, então acompanha aí Que vai ter bastante coisa aí nessa viagem, valeu? Então bora lá galera Vou mostrar tudo passo a passo pra vocês em toda viagem, beleza? Aqui embaixo, ó Não sei se vocês conseguem ver Aqui vai ser onde a gente vai embarcar, tá? Os ônibus vêm do outro lado ali Valeu tio, obrigado hein Lose, 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 lose your body 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 O ônibus já chegou aqui, tá meio escuro aqui, não dá pra ver direito, mas partimos Curitiba, previsão aí 6 horas e 5 minutos, estamos chegando lá na capital, bora, partimos. Então galera, estou trocando aqui com a mulher aqui na viagem, mas olha que legal, vem um travesseirinho, vem também uma cobertinha, já estamos dentro do ônibus, um bem espaçoso, é um ônibus cama, eu coloquei aqui minha mala, que eu sempre trago minhas blusas, porque eu sou mó frio e orento, também aqui tem, vamos ver se consigo focar aqui, tem uma água aqui também, e também duas águas na verdade, não dá pra colocar lá pra trás, estender um pouquinho aqui a perna, aqui vem um foninho também, mas eu já conheço o fone aqui, não tem grave, então uma televisãozinha aqui, bem do lado da porta, ali é rodoviária, tem uma escadinha aqui, sai pro segundo andar, e fechou. Chegamos em Curitiba, rodoviária, ó, o pessoal ali já pegando as malas, né, um ônibus aí que a gente veio ver dormindo, bem de boa, já é a cidade de Curitiba já, né, com certeza o Carlos vai estar ali esperando a gente, ali naquele cantinho ali, ó, olha ele lá, eu já consegui ver ele daqui, ó, eu acho que é ele, hein, então vamos lá pegar a mala e vamos partir pro nosso destino, que hoje é correria aqui na cidade, hein. Cheguei aqui com o Carlos, produtor, Booker, amigo dele aqui, vieram me buscar aqui na rodoviária, agora já vamos lá tomar um cafezão e partiu, galera, a noite, Itapuá vai ferver, hein, se preparem, acompanhem aí, Curitiba, tá dando uns pinguinhos de chuva, chegamos bem cedo, seis e meia da manhã, ainda estamos na rodoviária, mas tá tudo certinho, tudo no timing. Vamos aqui com a produção, tomar um cafezinho, bora lá, fazer um lanchezinho, né, já estamos em Curitiba, Curitiba, né, olha só, Avenidona, olha o tamanho da avenida, rapaziada, ó, show de bola, hein, já tô me sentindo na capital já, quer dizer, tô na capital, né, muito massa, bora lá comer alguma coisinha e se preparar para a correria do dia hoje, hein, fechou, hein, só as coisas gostosas aqui, hein, pessoal, ó, show, hein. Cafézinho já, primeiro cafezinho, primeira refeição em Curitiba, né, vamos lá, hein. Saindo de Curitiba, galera toda animada, aí ó o sorrisão do pessoal, ó, quem tá indo trabalhar, ó, que delícia, partiu, agora fazer uma produção fotográfica, né, como que é o nome da fotógrafa, Nani, né, Nai, e vamos lá fazer umas fotos agora no estúdio e daí depois partiu Itapuá, Santa Catarina, hein, pessoal, saindo de Curitiba, tamo aqui no campo comprido, né, e vamos seguir pra Itapuá, daqui a pouquinho, hein, tá uma, hoje o tempo deu uma, ficou um pouco frio aqui em Curitiba, o pessoal tava falando que tava vindo um calor forte, com um pouco frio e também tá um pouco chovendinho, uns pinguinhos bem fraquinhos, mas nada que possa nos atrapalhar pra chegar lá, pra fazer uma produção top, beleza, então acompanha aí, daqui a pouco eu mostro mais pra vocês do que está acontecendo aqui nessa cidade maravilhosa que é Curitiba, capital do bens. Vagabundo pega a visão Visão Vagabundo pega a visão Vagabundo 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 do horário do estúdio e o horário já era agora, já meio-dia e tamo correndo Bora mano, bora! 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 Me traz aqui cara, bora! Brincadeira! E tamo seguindo pra resgatar o Mor pra ir pro estúdio, já atrasado já, primeiro atrasinho aí, né, mas tá tranquilo, tá no tempo ainda, tá no tempo! E aí, cara! E aí, cara! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! E aí! Porra, velho! Fechou, agora tamo, equipe fechada agora, passei ao público, o pessoal fazendo uma atividade física, né, tem feirinha ali hoje, né, pra quem é acostumado aqui em Curitiba sabe como que é aqui, que é todo final de semana tem a feirinha, né? Chegamos galera, estamos aqui, ainda não descobrimos qual aqui é a casa, mas tamo procurando aqui, mas já tamo no lugar, certo? Pra gente fazer as fotos, hein? Então bora lá, eu vou passar aqui, eu vou tá gravando pra vocês, mostrando passo a passo, A gente já tá com o Marzeira aqui, a pisona fechada aqui também, e vamo lá, hein, dale, dale! Chegamos, olá, olá, buenas, tudo bem? Buenas! Ó, que lugar top, hein, galera, ó! Muito show, hein, pessoal ali, a Nani, Carlos, bora lá, hein! Então pessoal, ó, acabamos de finalizar aí o ensaio fotográfico, foi muito top, deu uma produção bem legal ali, conseguimos aproveitar bem o espaço, bem o tempo. E ficaram top as fotos, hein, depois eu vou passar pra vocês, hein, então segue lá no Instagram, que vai ter coisa, bastante novidade lá pra vocês, beleza? E agora vamos fazer aquele almoção, né, que já é passado do meio-dia, e daqui a pouco tamo descendo pra praia, pra Itapuá, então segue a gente aí, e vamo que hoje vai ser festa top e fogo no parquinho, hein, pessoal! Chegando aqui no shopping Jardim das Américas, pessoal, agora vamos almoçar, se preparar pra daqui a pouco tá descendo pra praia, hein! Gente, eu vou almoçar antes de vencer, pra aproveitar o tempo aqui na cidade ainda, né, chegando! Olha só, franguinho com purêzinho, todo mundo aí pegou seu prato, todo mundo comendo, todo mundo feliz, daqui a pouco vai tá todo mundo triste! Estamos alimentados, estamos cheios de almoção, ó, vocês viram aí o tamanho do prato de comida que eu mostrei pra vocês aí, e agora seguimos, né, agora pegamos estrada de verdade, agora rumo a Itapuá de verdade, hein, pessoal! Eu vou gravar um pouco da estrada aí pra vocês verem como que tá aí a estrada, tá um pouco de chuva, um pouco friozinho, né, bem cara de Curitiba mesmo, né, já estamos saindo aqui na 277, daqui a pouco já estamos chegando ali no pedágio, beleza? Beleza? Então acompanha aí que agora pegamos a estrada, partiu! Só vai! Isso aí, galera, ó, chegamos em Guaruba, tá chuvando! Vamos lá atrás, próxima chuva! Na previsão do tempo! Mas já estamos em Guaruba, estamos bem pertinho já de Itapuá, já estamos pisando em Solos Catarinense, uma banquinha de fruta ali, ó, maracujá 5,99, tá barateza, é só levar Dona Maria! Traga a sua sacola, traga a sua bacia! Show de bola, hein, abriu um sinalzinho pra nós, pra nós! Saudade, hein, da praia, hein, saudade! Estamos em clima de praia já aqui! Olha só, pessoal! A gente tá fazendo... A churinha também, né? Já estamos indo direto pro hotel, ali já tá a praia ali na frente, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó... A praia já tá ali na frente ali, ó, mas vamos fazer aqui, ó... A entrada aqui pra ir direto pro hotel, tomar um banho... Fala aí, amor! Fala aí! Ah, o amor não tá... Fala aí, cara! Não, não tira essa coisa, né? Tira! Muito top, galera! Estamos de volta na praia, show de bola! Olha lá o senhorzinho lá que vai recepcionar a gente... Olha lá, o portão elétrico, muito show, gostei já! Dinâmica pesadona! Show de bola, galera! Chegando pra dar uma descansada... Garagem coberta... Garadinha coberta... Sensacional! Como é o nome? Manobrista! Manobrista! Show! Vamos descarregar as coisas e... Aquela descansada que daqui a pouco tem show, hein, galera? Partiu! Já pegamos ali a mala... E vamos seguir pro quarto... Vou mostrar pra vocês aí como que é o quarto aqui, beleza? Quer ver? Ó! Vamos dar uma olhadinha aqui como que é... O pessoal aqui tá negociando aqui do ladinho... Aí... Ó, o seu quarto tá manhã... Show de bola! Bem top, hein! Marzeira ali já tá arrumando ali as coisas... Tá? Tá? Show, hein! Televisãozinha aqui... Top! Geladeira... Ó lá, ó... Tá vendo a vodka ali, ó... Esse daí pra gente tomar antes da festa... 160, né? Quem é, amor? Tem vodka! Ó, a gente aqui é vodka já! Fechou, galera! Fechou! Tá ótimo! Tem mais uma parte vindo do quarto aqui, ó... Vamos dar uma olhadinha ali pro outro lado... Vamos ver aqui, ó... Sempre tá num lugar diferente... E é nóis, hein! Show de bola, hein! Um lugar gostoso, bem aleijado... Bem bonitinho, bem arrumado, bem limpinho... Top demais, hein! Ali tem um cobertorzinho ali, ó... Se passar frio... Aqui, ó... Pra gente passar as roupas, né? Ilusãozinha... Show! Show, show, show! Muito top, hein! Bem cara de praia mesmo, né, galera? Olha só que coisa mais linda aqui fora, ó! Delícia, 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 hein! Muito top, hein! E as festas, onde tem? Ah, é em Itapema, lá! Por causa da pandemia, não tá tendo muita coisa, não! Sério! Mas Itapema é pra juventude... É pra quem quer tirar fotografias... Área... Só que lá não é muito bom pra banho, não! Uhum! Né? Banho é melhor aqui! Mas à noite, procura alguma coisa melhor pra cá? É, ó... Bem aqui tem um camarão... Tem um camarão bom... É... Tem um suco de frutas vermelhas muito gostoso! Uhum! Tá? Uhum! E a pizzaria... A pizzaria é pra lá! Engraçado que esse nome dessa pizzaria era funcionário nosso! Aí ele começou a colocar só um... Dois condos! E hoje ele é a maior pizzaria de Itapua! Todo mundo vende 200! Que maior! Ele vende 300 pizzas! Mas é muito bom! Só de frango que engorda! É isso, cara! Valeu, amigo! Que porra! Obrigado! Ele tá me olhando assim... Acho que ele saiu no... Ele tá cansado! A gente veio muito longe! Tá muito cansado! Valeu, amigo! Valeu, meu querido! Obrigado, hein! Bora, pessoal! Vamos lá fazer aquela passagem de som! Já é 6 horas da tarde! Vamos lá dar aquela passagem no som pra gente ver como que tá tudo! Ali na frente a gente consegue ver o mar! E... Vamos com tudo, hein! Hoje já tá tudo pronto! Só agora a passagem de som pra ficar tudo alinhado 100%! A gente quebra tudo hoje à noite, beleza? Vamos lá! Música 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 Tem um pulirinho! Por que matou um pulirinho? Música Música aqui ó, vai ser onde a gente vai tocar né, a festa é do ladinho do farol ali ó bem top hein galera marzão ali do lado hein, sinistro visitinha técnica pessoal, o som tá aqui sendo montado a galera tá ali projetando tudo mesinha ali já pronta tudo top, tudo no ok salão gigante vai bombar galera tamo na expectativa muito, muito, muito foda hein show hein, só vai hein galera é o seguinte hein já é minha noite e meia acabei indo pro hotel dando uma descansada, dando uma dormida deu uma recuperada nas energias agora estamos seguindo direto pra festa tá um tempo um pouco chuvoso deixa eu pegar o bora aqui tá um tempo um pouco chuvoso chuvoso né mas tá bem legal assim o pessoal tá avisando lá que mudou um pouco o horário o horário não é mais as duas o horário é as quatro mas vamos lá mas vamos lá, vamos lá pessoal tô indo pra festa bem animado e bora lá vamos lá que sinistragem rola daqui a pouco hein valeu e aí galera ó o que que eu tô aqui ó na viseira vamo que vamo time tem massage hoje hein ó o pai, vai ser só pedrada fazer participação especial no set dele hein vamo, vamo, vamo vamo, vamo, vamo vamo, vamo vamo... vai nem vamo Ship vent dos provers vê eles acabamos de tocar com questo vamo'da vamo, vamo sim vamo, vamo, vamo vamo, vamo, vamo jag様�� vamo, vamo vamo, vamo 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 O pôs que desculpe o amor, e roncha, e cobreche a suspensão O pôs com mais louco, o companheiro Chama! O pôs com mais louco, o companheiro O que é isso? Música Acabamos de terminar com nossa participação lá no Havana Foi muito top galera, muito show, estamos aqui na beira da praia Aqui é o mar, vocês conseguem ouvir o barulho? Estamos aqui na beira da praia conversando, tirando o feedback da noite que foi maravilhosa Quero agradecer muito a galera de Itapuá, foi muito foda, sensacional galera Damos um gás lá, foi muito animado galera, entrou uma vibe muito massa E show de bola galera, o pessoal já está ali no carro, já me esperando Agora a gente vai para o hotel, vai dar uma dormida no hotel Amanhã tomar um café da manhã e voltar, porque é 700, 800 km até em casa agora Mas eu vou gravando aí para vocês, vou mostrando aí até o final Até a chegada lá em casa e acompanhem aí galera, que foi muito top Daí, vocês viram aí os vídeos né, alguns bem loucos né galera Então, show de bola galera Se vocês quiserem as músicas, tem muita música minha aí que eu toquei Alguns vídeos são das músicas que eu toquei lá, que são minhas Galera, vou deixar o link para vocês aqui na descrição, abaixem as músicas galera Ajuda aí, isso é muito importante hein Valeu Olha só galera, bom dia, acabamos de acordar, amanheceu o dia lá fora A gente já está aqui ó, na parte do café do restaurante Olha o cuidado, que gostoso ó, que legal ó Mais pratinho, talhezinho, o pessoal já pegou alguma coisa ali né, mas Já, mas bem cuidadinho, bem, bem legal né Daí tem que colocar a luvinha, né, para pegar as coisas O Mor já fez um baita pratão aí, dá um alô aí Mor Olha só, pãozinho de queijo, pão, docinho, queijo Muito top hein, olha só que cuidado gostoso Aqui ó, uma decoração, bem legal Muito gostoso esse lugar, muito aconchegante E agora aqui ó, com a gente, Roberto Carlos né Que burro, dá zero para ele Algumas decorações ali na parede e tal Show de bola Uma quadra da praia, a praia está pra cá Olha só Preguiço, cafézão da manhã Muito show Olha só Eu vou parar de gravar aqui, vou lá comer Depois nós voltamos com mais novidades aí para vocês, beleza? É nóis, valeu galera, obrigado hein Depois de tomar aquele cafézão da manhã, sensacional Ó, coisa linda Depois eu vou passar, ó, vou deixar na descrição aí também O link aí da pousada, o telefone Para vocês acessarem aí e ver que é muito top lá a pousada Muito, muito, trato deles, muito ótimo Assim, muito sensacional E agora vamos fazer aquela, aquela voltinha de turista né Vamos dar aquela turistada na cidade Aproveitar o domingão que a gente está na praia aí Praia de Itapuá, também Santa Catarina Então, longe pra caramba de casa Dá aquela turistada né, ó Boa de Itapuá lá Aqui o pessoal Toda a equipe junto aqui Os carros vindos ali E eu vou mostrar um pouquinho do mar para vocês Segura aí que já venho com as imagens do mar Firmezinho, olha com quem eu estou aqui Marco Antônio Martelinho de ouro na praia Que todo mundo encasca no martelinho de ouro Martelinho de ouro, pessoal O cara é uma lenda aqui de Itapuá Ele está falando aqui que mora mais de 30 anos na praia E cara, deve conhecer tudo aqui, imagina 10 horas da manhã, agora do domingo Estamos aqui, ele aqui sentadinho na cadeirinha dele Só pegando essa brisa do mar, galera Os dois filhos surfando Os dois filhos surfando O senhor é surfista também? Não, não, não Já peguei minha onda Ah, ele pegou sua onda Muito top, galera Marzão aqui, a gente está tentando uma ideia Ele mora aqui bem na beirinha da praia Vive aqui, sentindo essa brisa do mar Eu acho que é uma coisa assim que poucos têm oportunidade É sensacional O cara é muita gente boa Adorei já parar aqui e trocar uma ideia com ele E eu queria que vocês conheçam esse M Que é uma figura muito, muito, muito gente boa Muita gente fina Valeu, galera Valeu, um abraço pra vocês Um sucesso pra você aí O teu nome é? Copeste Copeste, grande Copeste Conheci o Copeste agora, ó Cara, gente boa demais Show de bola Valeu, valeu Sucesso pra ti, Copeste Valeu, obrigado Valeu, valeu Um abraço Mar, galera Mar, simplesmente é o mar Bate na mente Alucinar Então, galera O que bate na mente alucina O baixo da traque ilumina Toda a atmosfera é no ar 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 E aí galera, finalizando mais uma data Agora estamos aqui na rodoviária de Curitiba Ali está o ônibus Já pronto para levar a gente para Campo Mourão E vamos seguir viagem, amanhã cedo a gente volta a falar Na hora que clarear o dia, estou voltando, beleza galera? Até mais Isso aí pessoal, já estamos instalados aqui no ônibus Ali tem outros ônibus paradinho ali que também vai sair daqui a pouco Televisãozinha aqui nos nossos pés Já peguei minha cobertinha Estiquei a cama, agora vamos dormindo daqui até Campo Mourão Um só no só hein E aí galera, firmezinho Show hein Que viagem sensacional Já estou em casa Estou até dirigindo já na cidade E... Vou dizer para vocês, esse final de semana foi sensacional Vocês acompanharam aí todos os vídeos Todo o passo a passo aí Para a gente ir para Itapuá Muito massa Fui muito bem recepcionado lá Galera, muito show de bola Galera, curtiu muito o meu som Galera, tirou uma vibe no meu som lá É muito legal, muito gratificante Saber que as pessoas estão gostando das nossas músicas E... Estou fazendo esse vídeo para finalizar esse vídeo E quero agradecer muito a todos vocês aí que participaram aí Que ficaram acompanhando até o final desse vídeo Vídeo grande E... Só vai pessoal Aguarde aí que a gente vai ter um próximo vídeo Com certeza Cheia nas datas aí Vamos estar gravando mais um blogzinho para vocês E... Valeu demais Muito obrigado Beijo no coração de vocês Eu estou aqui no estacionamento do centro já E... E queria agradecer a todos vocês aí Por estar acompanhando o nosso trabalho, né E... Pessoal que quiser aí Tem música nova aí Eu vou botar aí na descrição aí As plataformas Pessoal Tem bastante música nova Vamos acompanhar aí Vamos baixar as músicas Vamos comprar as músicas no Beatport também Que ajuda demais nós aí Artistas E... Sensacional Galera Só finalizando mesmo Só finalizando mesmo Esse vídeo maravilhoso aí Vocês viram como foi a nossa viagem para a praia É muito bom ir para a praia É muito bom Eu amo a praia Eu amo Curitiba E... Mas estou morando por enquanto em Campo Morão Mas... Qualquer momento aí A gente está voltando embora para casa, né Valeu galera Show de bola Agradecendo de coração Isso só vai Espero vocês no próximo, hein Vale Valeu MIAO